Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura da Lei Quanê Lei Número 8.313 D. 23 de dezembro de 1991 Restabelece princípios da Lei Número 7.505 D. 2 de julho de 1986 Institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura Entre parênteses, PRONAC É da Outras Providências Artigo 3º Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 1º desta lei Os projetos culturais Em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do PRONAC Programa Nacional de Apoio à Cultura Atenderão pelo menos um dos seguintes objetivos 2 pontos Inciso 1 Incentivo à formação artística e cultural Mediante 2 pontos Letra A Concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho No Brasil ou no exterior A. Autores, artistas e técnicos Brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil Letra B Concessão de prêmios a Criadores, autores, artistas, técnicos e suas obras Filmes, espetáculos, musicais e de artes cênicas Em concursos e festivais realizados no Brasil Letra C Instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico Destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal Da área da cultura em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos Inciso 2 Fomento à produção cultural e artística mediante 2 pontos Letra A Produção de discos, vídeos, obras cinematográficas de curta E média metragem e filmes documentais Preservação do acervo cinematográfico Bem assim de outras obras de reprodução videofonográficas De caráter cultural Entre parênteses Redação dada pela medida provisória número 2228-1 de 2001 Leitura da medida provisória número 2228-1 de 6 de setembro de 2001 Estabelece princípios gerais da política nacional do cinema Cria Conselho Superior do Cinema E a Agência Nacional do Cinema Ancine Institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional Prodecine Autoriza a criação de fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional Funcines Altera a legislação sobre a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica Nacional e da outras providências De volta a leitura da lei número 8.313 De 23 de dezembro de 1991 Artigo 3º Inciso 2 Letra B Edição de obras relativas às ciências humanas As letras e as artes Letra C Realização de exposições Festivais de arte Espetáculos de arte cênicas De música e de folclore Letra D Cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural Destinados a exposições públicas no país e no exterior Letra E Realização de exposições Festivais de arte Espetáculos de artes cênicas ou com gêneres Inciso 3 Preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico Mediante Dois pontos Letra A Construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais Bem como de suas coleções e acervos Letra B Conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais espaços Inclusive naturais, tombados pelos poderes públicos Letra C Restauração de obras de artes e bens móveis e imóveis D Reconhecido valor cultural Letra D Proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais Inciso 4 Estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais Mediante Dois pontos Letra A Distribuição gratuita e pública De ingressos para espetáculos culturais e artísticos Letra B Levantamentos, estudos e pesquisas Na área da cultura e da arte E de seus vários segmentos Letra C Fornecimento de recursos para o FNC Fundo Nacional da Cultura E para fundações culturais com fins específicos Ou para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de caráter cultural Inciso 5 Apoio a outras atividades culturais e artísticas mediante Dois pontos Letra A Realização de missões culturais no país e no exterior Inclusive através do fornecimento de passagem Letra B Contratação de serviços para elaboração de projetos culturais Letra C Ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo Ministério de Estado da Cultura Consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura Entre parênteses Redação dada pela Lei nº 9.874 de 1999 Leitura da Lei nº 9.874 de 23 de novembro de 1999 Altera dispositivos da Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991 E da outras providências Artigo 1º Os artigos 3º 4º 9º 18 19 20 25 27 28 E 30 Da Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991 Passam a vigorar com a seguinte redação Dois pontos Abre aspas Artigo 3º Linha espaçada Inciso 5 Linha espaçada Letra C Ações previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura Consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura Fecha aspas Entre parênteses NR Leitura da Lei Quanê Lei de Incentivo à Cultura e à Arte Lei nº 8.313 D 23 de dezembro de 1991 Restabelece princípios da Lei nº 7.505 D 2 de julho de 1986 Institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura Entre parênteses Entre parênteses Pronac E da Outras Providências Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução e edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda Vinícius Freneda Medeiros Vinícius Freneda Medeiros E aí